Com o Elon Musk, uma Palestina com gás, com internet, com escola, com hospital, com emprego, com dinheiro dado pela Arábia Saudita e por Israel. Uma Palestina sem células terroristas. E veja que hoje Israel ameaçou o Líbano, que vai atacar o Líbano se não parar de provocar Israel. Então, veja que todas as nações inimigas de Israel vão ter que se adequar. Vocês vão ver isso com os olhos de vocês. Que o Irã, a Síria, o Iraque e o Hamas, vocês irão ver isso, vão recuar. Porque a própria Liga Árabe vai colocá-los nos seus devidos lugares. Até o Edoglã, que está chamando Israel de nazista, olha como é que pode, né? Até Edoglã vai se silenciar para que esse acordo de paz seja assinado. Então, eles estão criando um tumulto gigantesco que trará uma paz falsa para um Estado palestino que vai liberar a construção do templo em Jerusalém. E a prova disso, irmãos, é que Jared Khrushin já está com o projeto totalmente pronto para que isso seja implementado. E Jared Khrushin se tornará o chefe de Estado do governo americano em 2025, quando Donald Trump assumia a Casa Branca. Então, tudo isso está interligado, e muito interligado, e tudo isso é muito profético. E eu digo para vocês, irmãos, que isso vai durar muito tempo. Hoje, a Rússia, nós estamos... Veja que foi um ano falando sobre G já. A G com a Ucrânia, em fevereiro, vai dar dois meses, e hoje a Rússia atacou Kiev com mísseis mesmo. Isso quer dizer que a Rússia não está quieta diante do que aconteceu ali. Você vai ver... A Coreia do Norte ontem botou o povo em alerta, nós temos que nos preparar para uma G. Nós estamos vendo a China aumentar o tom sobre Taiwan, que é outra coisa que vai acontecer. Nós estamos vendo a Coreia do Sul e o Japão e os Estados Unidos também se preparando contra a Rússia, contra a Coreia do Norte. E aí você vê um mundo, um mundo com vários sintomas de guerra. É por isso que há necessidade de um pacificador. Há necessidade do que o Nair está dizendo aí. Nós precisamos de uma liderança global. Essa é a fala do Nair. Nós precisamos... Precisamos de uma liderança global, porque a própria humanidade, os próprios governos do mundo vão pedir alguém que socorra o planeta Terra. Então, veja, é a própria população e os governos do mundo que se unirão, dizendo que precisamos de alguém que traga paz, segurança e prosperidade para a Terra. E o anticristo já caminha entre nós, irmãos. Eu vou repetir. Eu não posso afirmar quem ele é, mas uma coisa é certa. Ele caminha entre nós, ele come entre nós e o mundo está sendo preparado para ele entrar em cena. E quando ele entrar em cena, ele vai liberar o salário básico universal, o controle mundial, ele vai liberar curas para diversas enfermidades, ele vai trazer soluções para diversos problemas e ele vai ser adorado como um Deus nessa Terra. Então, veja, a cada dia que você passa, que você vê o mundo colapsando, vai haver a necessidade do mundo clamar por aquele que solucione o problema da Terra. Porque os homens não querem o céu, as pessoas não querem arrebatamento, as pessoas não querem acreditar em Deus. As pessoas amam a Terra e querem permanecer aqui na Terra. Então, a cada dia que passa, e o dia 7 de outubro de 2023, abriu a porta, abriu a porta para a ideia, a ideia de que haja esse Estado palestino e que haja liberação da construção do templo do machia, do falso machia. E tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. É a palavra... É a palavra... É a palavra... É a palavra... Obrigado.